Novo parceiro no programa, super animada, na verdade ele já participou do portfólio há algum tempo atrás e a gente volta com uma série muito legal para falar sobre saúde bucal, aliás, estética. Eu tenho percebido que esse é um tema que está muito em evidência, todo mundo querendo ter um sorriso lindo e impecável e a oral estética é sim referência. Eu bati um papo muito legal com o doutor Alexandre e eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Olha só! Olá gente, hoje o programa portfólio veio até a oral estética. Eu estou em excelente companhia do doutor Alexandre porque a partir de hoje a gente estreia um novo quadro para falar sobre saúde bucal, para falar sobre tecnologia agregado ao serviço, ao trabalho de vocês. Eu acho que vocês têm despontado na frente aí com muitas inovações e hoje a gente traz um tema muito interessante, não é doutor Alexandre? Planejamento Estético Digital. Eu ensaiei várias vezes esse nome, mas explica para a gente o conceito dessa inovação que tem encantado seus pacientes. Bom, é muito interessante que, assim como todas as áreas médicas, outras áreas médicas, a odontologia também tem despontado na área das grandes tecnologias. E dentro da tecnologia digital, hoje nós podemos propor ao nosso paciente um planejamento arquitetônico do sorriso. Muitas vezes o nosso paciente ele sente a necessidade de ver ou outro caso, ou ver como seria a perspectiva desse caso dele. E hoje, por meio do planejamento estético digital, nós podemos fazer um ensaio restaurador do que vai ser esse tratamento odontológico. Aqui tem um modelo de um paciente, aonde esse paciente ele tem o desgaste exacerbado dos dentes anteriores. Esse paciente, depois de moldado, ele vai para um laboratório, onde é feito um enseramento de diagnóstico, mostrando as perspectivas dele, como é que poderia ser. Nós fazemos o que nós chamamos de um mock-up. Nós fazemos uma moldagem dessa perspectiva enserada. E aí, por meio desse mock-up, nós colocamos um material de resina, tá? Em que nós fazemos então esse mock-up, essa moldagem em boca. E removemos somente o nosso molde e aí fica o projeto do que vai ser esse sorriso desse paciente. E a partir disso aí, nós temos então o projeto do que vai ser esse sorriso e aí o paciente vai dar o feedback, se realmente ele aceita ou não o tratamento. Doutor Alexandre, fala um pouquinho pra mim a respeito hoje dos tratamentos mais procurados no quesito estética, né? Eu acho que existem inúmeras possibilidades e vocês têm evoluído muito nesse aspecto, as facetas. Comenta pra mim um pouquinho sobre isso. É, é bastante interessante que hoje, como várias especialidades na ontologia, existe uma evolução muito grande para os tratamentos mais conservadores. E entre esses tratamentos conservadores, hoje tem se destacado muito o que nós chamamos de facetas e lentes de contato. Então, o que nós trabalhamos hoje é muito com beleza, né? Sim. E assim como existe a plástica na área médica, existe também a plástica do sorriso. As pessoas estão buscando, né, ficar bem, porque a autoestima faz parte do ser humano, é nato, né? Claro. E então, em virtude disso, esses tratamentos reabilitadores com facetas, com lentes de contato, ele tem sido um boom dentro da odontologia e dentro dos nossos consultórios odontológicos. Me fala um pouquinho da perspectiva de 2015. É um ano que a gente, escuta tanta coisa, né? Mas eu vejo vocês tão determinados e firmes e a clínica é super bonita, cheia de novidades. Me conta. Eu acho que a gente não deve, o ano de 2015 eu quero que seja um ano maravilhoso pra nós, pra todas as pessoas que buscam realmente fazer o melhor. Eu acho que a partir do momento que a gente se diferencia e busca é propor o melhor, o melhor tratamento, o melhor diagnóstico pra aquelas inúmeras situações que o paciente tem, eu acho que a gente consegue alcançar resultados cada vez melhores. Então, eu acho que o que nós queremos pra 2015, Luísa, é que essa parceria e portfólio seja, com certeza, uma parceria... Muito, muito, muito boa. ...engrandecedora pra todos nós e que realmente a gente possa fazer com que os nossos clientes do portfólio, eles fiquem sorrindo ainda mais em 2015. Não, eu tenho certeza, e a gente tá adorando a ideia do quadro, a cada 15 dias pelo menos a gente vai tá falando sobre vários assuntos, a gente já fez uma reunião de pauta aqui, é tanta coisa legal pra gente mostrar pra vocês e incentivar esses sorrisos cada vez mais lindos. Obrigada e parabéns, viu, pelo trabalho. Muito obrigado também. Não, você chega com aquele pensamento que você quer que seu sorriso, sua dentadura volta pros 18 anos, né? E aí você fala, rapaz, eu quero isso aqui de novo. Aí vai, aí vem todo o trabalho do profissional, né? E vai tendo a explicação do que pode ser feito, as técnicas e a que trabalha aqui na clínica é a mais atualizada. Se você chega aqui com alguma dúvida, você sai com a certeza de que o resultado vai ser bom. Então assim, eu acho que isso aí que ele apresenta é exatamente o resultado real que você vai ter. Tanto que você pergunta, mas vai ficar assim mesmo, né? E aí ele vai com firme, ele passa toda a segurança que vai realmente ficar daquele jeito. Então você ver o resultado antes de fazer o procedimento é fantástico.